Ó, essa vai pro Murilo Azevedo, hein? Eu gosto muito das favelas, porque lá os bailes estralam Tem várias cachorra, tem várias danada Tem várias piranha, tem várias safada Tem várias safada, tem várias safada Vai caralho, vai jogando a buceta Ó, buceta, buceta em cima da vara Vai caralho, vai jogando a buceta em cima da vara Vai caralho, vai jogando a buceta em cima da vara Eu gosto muito das favelas, porque lá os bailes estralam Tem várias cachorra, tem várias danada Tem várias piranha, tem várias safada Vai caralho, vai jogando a buceta em cima da vara Vai caralho, vai jogando a buceta em cima da vara Vai caralho, vai jogando a buceta em cima da vara Então esvague esse bumbum pro pai Hoje nós vamos fuder, tu não pode se esquecer E depois que tu empinou, tu vai embaixo Escorrega no caralho Escorrega, oi menino Então esvague esse bumbum pro pai Vai caralho, vai jogando a buceta em cima da vara Vai caralho, vai jogando a buceta em cima da vara Vai caralho, vai jogando a buceta em cima da vara Eu gosto muito das favelas, porque lá os bailes estralam Tem várias cachorra, tem várias danada Tem várias piranha, tem várias safada Vai caralho, vai jogando a buceta em cima da vara Vai caralho, vai jogando a buceta em cima da vara Eu gosto muito das favelas, porque lá os bailes estralam Tem várias cachorra, tem várias danada Tem várias piranha, tem várias safada Vai caralho, vai jogando a buceta em cima da vara Vai caralho, vai jogando a buceta em cima da vara Vai caralho, vai jogando a buceta em cima da vara Então esvague esse bumbum pro pai Hoje nós vamos fuder Tu não pode se esquecer E depois que tu empinou, tu vai embaixo Escorrega no caralho Escorrega, oi menino Então esvague esse bumbum pro pai Vai caralho, vai jogando a buceta em cima da vara Vai caralho, vai jogando a buceta em cima da vara Vai caralho, vai jogando a buceta em cima da vara MCKR de novo